Salve, salve, galera! JonMZS na área mais uma vez e hoje para falar sobre teclado e mouse que está chegando no xCloud, será mesmo? A gente já vem falando bastante aqui sobre teclado e mouse no xCloud e tem uma forma de você jogar hoje, que é com uma extensão no navegador, que eu falei sobre isso duas vezes aqui no canal já, uma explicando como jogar na extensão com o Chrome e outra com o Microsoft Edge. Se você quiser dar uma conferida, vou deixar os dois vídeos aí na descrição. E a Microsoft adicionou uma nova função aí no seu aplicativo do Xbox para PC, vamos dar uma olhadinha nisso agora. Antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para continuar acompanhando as novidades aí sobre Cloud Gaming. Bom, estamos aqui na tela do aplicativo do Xbox para PC e a gente vê aqui em cima, né? Você pode ver que foi adicionado um novo ícone aqui, né? Mouse e teclado estão conectados. Clique para abrir as configurações do Windows. Então é uma nova função que mostra, né? Se o seu mouse ou teclado estão conectados, né? Estão ok no PC para você poder jogar os jogos compatíveis com teclado e mouse. Ou seja, a Microsoft já atualizou, mesmo a função ainda não estando oficialmente disponível, não sendo divulgado nada, mas já está aqui. E tem mais um detalhe. Só antes vamos tentar, então, clicando aqui, né, o que acontece. Eu escondi porque tem o meu e-mail, mas abre a janela do Windows lá no canto, né? É para você conectar, então, o seu mouse, teclado, os dispositivos do computador normal, né? É a tela padrão do Windows que você já consegue abrir normalmente e acessar os seus dispositivos que estão conectados. No meu caso aqui, webcam, teclado e tal. E parece que nem todo mundo recebeu essa atualização aqui, tá? Eu faço parte do Xbox Insider, mas que eu saiba essa função, inclusive o Insider de PC, eu nem estou vinculado. Então, que eu saiba que essa versão que está para mim aqui é a versão que deve estar para todo mundo, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vim aqui na aba sobre, né, da versão do aplicativo. E aí é bom que vocês sabem também qual versão que está aparecendo essas novas funcionalidades aí. Suporte a teclado e mouse que já foi prometido pela Microsoft que vai chegar. Então, isso deve ser uma preparação para um anúncio que pode acontecer a qualquer momento. Semana que vem tem a Gamescom. Pode ser que esse anúncio venha na semana que vem. Enfim, aqui tem as três versões, então, né? A versão do Xbox Game Bar, dos serviços de jogos e do interno. A versão que está para mim aqui, 2209.1000.38.0. Então, se você estiver com essa versão, provavelmente isso vai aparecer para você também. E mais um detalhe, então, né? Descendo aqui para baixo, onde mostra todos os jogos, foi adicionado também o filtro mouse e teclado. Então, você pode fazer esse filtro aqui, adicionar o mouse e teclado, aplicar. E aparecem dois jogos compatíveis com mouse e teclado aqui no xCloud, né? Estou no Cloud Gaming. E aí, isso pode indicar também que a Microsoft vai adicionando aos poucos os jogos compatíveis com teclado e mouse. Conforme também os desenvolvedores, provavelmente, vão ter que fazer os ajustes lá para funcionar também o teclado e mouse via nuvem, né? Via cloud. Então, vamos executar um desses jogos aqui. Eu sei que não está funcionando, mas só para vocês verem, então, né? Clicando aqui no Psychonauts. Jogar. Ele vai abrir aqui o jogo em cloud, né? Normal. O meu controle não está conectado no PC, então, só funcionaria aqui agora para mim o teclado e mouse, né? Se tivesse como jogar só com o teclado e mouse nesse momento. Beleza, o jogo já abriu. Abriu a abertura dele. Eu não tenho como passar, né? Estou apertando aqui para passar, não passa. Ok, abriu o jogo. Então, agora eu apertando em qualquer botão, né? Deveria abrir e realmente não está abrindo, né? Apertando no teclado aqui ou no mouse, não está abrindo. Então, não está funcionando. Já foi adicionado aqui, mas não está funcionando. Ok? Mesmo não estando funcionando, me parece que logo, logo vai dar para jogar, né? Porque se essas funcionalidades já foram adicionadas, a Microsoft prometeu que ainda esse ano vai lançar, né? Teclado e mouse para o xCloud. E já estamos no final do mês de agosto, né? Semana que vem tem a Gamescom. Mês que vem já é setembro, né? E são só mais três meses para o final do ano. Então, eu acho que está muito próximo de chegar essa funcionalidade aí. Muita gente está pedindo. A gente sabe que a extensão do navegador não funciona tão bem, né? Para alguns jogos dá para jogar tranquilo. Outros é mais complicado. Mas se você quiser dar uma olhada no vídeo, caso você não tenha visto. Aliás, o vídeo de maior alcance aqui do canal, né? Agradeço aí todo mundo que assistiu mais de 100 mil visualizações, cara. Para mim é um marco histórico, né? Porque nunca imaginei que um vídeo chegaria a mais de 100 mil visualizações. E é esse vídeo do teclado e mouse, né? Da extensão teclado e mouse no Xbox, no xCloud, no caso, né? Então, muito obrigado também por isso. Então, comenta aí se você está muito ansioso para essa funcionalidade aí. Comenta aí que eu quero saber. Eu vou ler todos os comentários, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal para dar aquela força e deixar o like. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.